Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. Chegamos à nossa quinta aula corrigindo questões anteriores da Banca ABCP. Espero que você tenha assistido todas as outras e vamos dar continuidade. Uma questão muito difícil e vou mostrar para os senhores como resolvê-la em menos de 30 segundos. Se você quer saber o que foi cobrado lá em São Roque no último dia 9 de outubro de 2022, já sabe, né? Vem comigo e no caminho eu te explico. Bora lá, senhores! Então vamos dar continuidade. Mais uma aula corrigindo mais uma questão. Foi cobrada lá na cidade de São Roque para os cargos de professores. Tenho certeza que quem fez essa prova para professores, até porque aqui era uma prova para a língua portuguesa, nessa prova que eu estou corrigindo era para ensino fundamental 1, então, com certeza, os professores tiveram um pouquinho de dificuldade para resolver essa questão, porque é uma questão de ensino médio, uma questão de função, e aí alguns professores não saberiam nem resolver. Porém, você vai perceber aqui que nem era tão difícil assim, e eu vou mostrar um bisuzinho para que você consiga resolver, caso venha cair na sua próxima prova. Tranquilo? Bora lá! Põe aí, produção! Considerando a função de primeiro grau a seguir, e aí nós temos a função, ó, é f de x igual a 2 terços de x mais 1. Essa aí é a minha função. E aí, ó, vamos imaginar, poxa, professor, eu não lembro função, não sei como resolver. O que você tem que fazer, senhores, quando der esse branco aí? Você vai nas alternativas. Como é que você vai nas alternativas? As alternativas estão assim, não é? A alternativa B, deixa eu colocar aqui, porque sumiu para mim, 1 e 0, a D, 2 terços e 0, e a D, 0 e 2 terços. E aí você vai perceber, até mesmo nas provas anteriores, nas questões que eu corrigi em aulas anteriores, a banca, ela sempre coloca duas alternativas bem parecidas, né, ó, 0 e 1, 1 e 0. Bem parecido, né? Só alternou os números. Aqui a mesma coisa, ó, 2 terços e 0, 0 e 2 terços. Ou seja, para a pessoa ficar em dúvida mesmo, tá? E aí, ó, vamos imaginar, eu não sei função, eu não sei nada. O que você tem que saber, senhores? Que sempre essa primeira letra aqui, ó, primeira letra não, o primeiro número, ele representa o eixo X. E o segundo? Representa o eixo Y. Tudo bem? Então, X e Y, X e Y, X e Y. Brasil? E aí ele fala assim, ó, assinale a alternativa que representa corretamente o ponto de intersecção do eixo Y. Ou seja, ele quer saber esses valores que estão aqui, ó, o segundo valor. Tranquilo? E aí o que eu teria que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, o X vale 0, beleza? No lugar desse X, eu vou pôr 0. Então, vai ficar assim, ó, 2 terços vezes o 0 mais 1. 2 vezes 0 dá 0. E 0 dividido para 3, concorda que continua sendo 0? Beleza. E 0 mais 1 dá 1. Ou seja, senhores, quando o X for 0, o Y vale 1. Brasil, já cheguei na alternativa correta. Beleza? Tirando a prova real com as outras questões, com as outras alternativas, ó. Vamos dar B. Vou imaginar que a B é a correta. Então, ó, no eixo X vale 1. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 1 é 2. 2 sobre 3, mais 1. Aqui eu preciso tirar o MC, que no caso vai ser 3. 3 dividido para 3 dá 1. 1 vezes 2 é 2. Não vai colocar 1. 3 dividido para 1 é 3. 3 vezes 1 é 3. 2 mais 3 dá 5. Aqui, ó, não é 5, ó. Está 0. Então, quando o X for 1, aqui não será 0, será 5. Tudo bem? Então, já anularia. E aí, você vai perceber que se você fizer a C e a D, também vai anular. Então, realmente, a alternativa correta é essa daqui, ó. Fazendo a substituição com os valores. Considerando que o X vale 0, uso o 0 aqui, fiz o cálculo e realmente bateu que o Y vale 1. E aqui, ó, já está mostrando que o Y vale 1. Então, sempre que o X for 0, nesse caso, o Y vale 1. Já chegarei na alternativa correta. Tudo bem? Bem fácil. Quando bater um branco, usa as alternativas, senhores. Só tem 4 nesse caso aqui. Essa prova só aplica 4 alternativas. Uma delas vai ser a correta. Vai te ajudar para que você não perca nenhuma questão. Tudo bem? Então, encerro aqui as 5 primeiras aulas corrigindo as 5 questões que caíram para um cargo lá em São Roque. Já na próxima aula, eu irei trazer a correção de uma outra prova, aplicado também em São Roque. Tudo bem? E essas primeiras 5 foram para ensino fundamental 1 e as próximas 5 serão para a língua portuguesa. Beleza? Mas, são 5 questões também de matemática que vai te auxiliar muito para a próxima prova. Tranquilo? Então, te aguardo lá. Forte abraço. E até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto